Uma noite especial de confraternização. Os lojistas que se dedicam a muitas horas de trabalho têm a oportunidade de relaxar e participar de momentos agradáveis com os amigos. Empresas de diversos segmentos aderiram a campanha de Natal organizada pela Cira e todos ficaram satisfeitos com os resultados. A possibilidade de premiar os clientes com um carro valoriza ainda mais as vendas de final de ano. Em 2019 foram distribuídos mais de 150 mil cupons. Essa campanha é um incentivo a mais para o comércio para que a gente possa estar recebendo mais clientes porque o cliente vem comprar porque qual pessoa que não gosta de receber ou ser sorteada. Então a Cira através dessa campanha presenteia os comércios com cupons que a gente pode estar dando para os nossos clientes e os clientes vêm e ficam felizes em que poder ganhar o cupom é um incentivo a mais para o consumo dele. Uma divulgação muito boa. O pessoal já acostumou com a... E principalmente o carro é muito importante, os prêmios. Então o pessoal quando compra, quando a gente esquece de dar o cupom, logo eles já cobram o cupom. Então eu acho assim muito importante a gente participar da campanha e valoriza a nossa cidade, divulga nossas empresas, o comércio faz uma união, né? Eu acho bem bacana. Nós tivemos uma campanha muito positiva. Todos nós sabemos que nós tivemos um ano de 2019 muito complicado, né? Um ano difícil, mas graças a Deus, né? Mais um ano a gente realizou a campanha com sucesso. Tivemos novos empresários aderindo à campanha, novas empresas e tudo assim é uma renovação. Então é sempre muito positivo e o que nós sempre buscamos com essa campanha é presentear o nosso cliente e também fazer com que eles comprem dentro da nossa cidade, né? Porque sem o cliente as empresas não vivem. Além das empresas participantes, a campanha de Natal também fez parcerias importantes. Entre elas, com a agência Cicred, que desde que se instalou em Andradas, incentiva ações voltadas ao desenvolvimento do município. O Cicred, desde o início, desde antes de se instalar em Andradas, já começou com essa parceria com a Cira, com a Associação Comercial. Então desde o ano passado a gente já participou com eles, já ajudou com eles. Por quê? Porque uma das missões do Cicred é promover o desenvolvimento da comunidade, onde a gente está, das entidades, estreitar relacionamentos. Então desde o início assim foi uma parceria bem grande. Ano passado a gente nem tinha agência aberta ainda e já participou da campanha. Esse ano então, agora que a gente já está com 10 meses de agência, a gente participou também, apoiando a associação, porque assim como eles nos ajudam, nós podemos ajudar eles também. Tudo que a gente faz aqui é para ficar aqui. Então tudo que a gente puder fazer para ajudar as entidades, para ajudar as comunidades, os bairros, no caso, e as entidades a gente vem fazendo. Durante o coquetel que reuniu os empresários, os representantes da Cira fizeram um sorteio de prêmios entre as empresas e lojas participantes da campanha. O ganhador de um notebook foi o Clube Rio Branco. O segundo notebook foi para o Laboratório Eixo. Os representantes não estavam presentes no evento. E a empresa contemplada com a campanha Ouro da Cira, que oferece todos os benefícios da campanha de Natal sem custos, foi o açougue mercearia Flávio Beloto. É um momento de confraternização, é um momento da gente também dizer para eles nosso muito obrigado, porque sem eles nada disso estaria acontecendo. É graças à adesão deles à campanha que a gente pode realizar a campanha e a gente encerra todo esse trabalho que foi realizado durante o ano de 2019, com essa festa de hoje. Com o término dos trabalhos de 2019, agora a Cira já se organiza para a campanha deste ano, que chega com a certeza de dever cumprido. Agradeço sim a todos que empenham nessa campanha, pela Cira, a Rosana e todos que trabalham lá, o Zeca, o Paulinho, a Regina e os demais, que não medem esforço para que essa campanha aconteça. Eles estão de parabéns e nós agradecemos muito por ter a Cira na nossa cidade. Eu agradeço a Cira, ela não mede esforço para estar sempre ajudando o comércio de nossa cidade, eu sou uma prova viva disso e tenho certeza que cada ano vai ser um sucesso maior. Eu aproveito o momento para agradecer a toda a diretoria Cira, que sempre está unida, sempre sem medir esforço, porque somos todos voluntários, a todos os que trabalham conosco dentro da Associação Comercial e CDL e a todos os empresários que aderiram à campanha, a toda a mídia, a vocês que estão sempre presentes, nos apoiando e também ao Cônigo Simão, que ofereceu o espaço da festa para que a gente realizasse o nosso sorteio. Também não poderia deixar de agradecer a Prefeitura Municipal, que está sempre em parceria com a Associação Comercial e é um trabalho que, unidos, a gente consegue chegar mais longe.